Resumindo a história de Loe, a Diomante, Ying e Yang Como uma marionete, você está totalmente sob meu controle Pra começar, o pai da Loe era discípulo do Dragão Negro E daí então você já entende que o pai dela já tinha meio que umas ideias tortas Já não era boa da cabeça Pra você que não sabe quem é o Dragão Negro O Dragão Negro é um cara que resolvia tudo na base da porrada E quem era discípulo dele, o cara botava umas magias negras aí Pra os caras ficarem mais fortes e deitar os outros na porrada Aí o grande dragão vendo aqui se ia dar merda O cara vai lá e sela esse Dragão Negro Pra que o cara não fizesse mais merda E antes do Dragão Negro ser selado, o cara vai lá e diz que vai voltar a mil anos Reencarnado numa pessoa aleatória pra meter o terror de volta, mano É mais ou menos isso Mas bom, se você quiser entender essa história mais direito Já tem a história de o Jong aqui nesse canal Que, cara, sério, você vai entender mais direito que esse Dragão Negro e tudo Tipo, tá resumido lá, mano Depois desse vídeo eu vou deixar até no card aqui em cima Porque agora o pai já sabe o que é um card Já sabe como aquelas coisas e vai ficar aqui em cima Bom, mas enfim, voltando aqui pra história da Loe Bom, o pai da Loe era gado desse Dragão Negro, mano Que tipo, cara, o cara só ficava falando desse Dragão Negro toda hora E como as coisas eram boas Porque, tipo assim, eu não imagino como as coisas eram boas Quando você resolvia tudo na base da porrada Todo mundo tem o direito de assumir o seu verdadeiro eu Mas enfim, o pai da Loe ficava putassa indignado Quando o Dragão Negro foi selado E o grande dragão expulsou todos os discípulos do Dragão Negro, mano Então o cara ficou mó putaço com isso tudo, mano E ficava falando pra filha dele Ó, minha filha, cara, o melhor tempo que existia Era quando o Dragão Negro tava na Terra E a gente vivia na maior paz, mano A gente deitava todo mundo na porrada A gente deitava todo mundo na porrada Mas era tudo tranquilo Aí como era de se esperar A Loe cresce sendo gada desse Dragão Negro, mano A mina fica fascinada e obcecada pelo Dragão Negro A mina era tão obcecada pelo Dragão Negro Que a mina ficava olhando as estrelas Atrás de alguma pista, alguma prova Que o Dragão Negro já tinha reencarnado Então a mina ficava toda a noite olhando pro céu Bom, pra vocês entenderem O tão gada que a Loe era do Dragão Negro A mina dominou a arte do Ying e Yang A mesma arte que um mestre sem mei Sim, o mesmo que deixou o guarda-chuva pra cá Agora dominou E essa arte é dominada a cada século Ou a cada mil anos Ou uma coisa assim Eu só sei que é muito tempo pra cacete Pra você dominar essa arte E só pode dominar uma pessoa por vez E a mina dominou O futuro das terras do Rio Cádia Está nas nossas mãos Isso tudo pra mina ficar full build E o Dragão Negro ver que tipo Hum, ó Essa daí é forte, mano Eu quero ela no meu time Então a mina dominou Uma das melhores artes Que tinha pra dominar, mano A do Ying e Yang E com isso a Loe Tipo, é uma das minas mais fortes E uma das feiticeiras mais poderosas Que tem na Terra do Amanhecer E quase ninguém bate de frente com ela Porque quem bater Já vai base assim rápido, rápido Então os caras ficam Hum, não Deixa essa menina aí quieta Que não vai dar certo pra gente, não Até que o Dragão Negro reencarnou no Yu Zhong E a mina foi lá ver quem era esse Yu Zhong Pra dizer Ô, mano Você é o Dragão Negro, mano Junto comigo A gente vai destruir essa Terra do Amanhecer E é isso Cola com a mãe que é sucesso Nós seremos invencíveis Se realmente confiarmos um no outro Mas aí quando a Loe foi ver o Yu Zhong A mina teve uma surpresa Porque o Grande Dragão Ainda não tinha reencarnado totalmente no Yu Zhong Então ainda quem ocupava o corpo de Yu Zhong Era o próprio Yu Zhong E o cara não era do mal Yu Zhong a gente acreditava na humanidade E o cara metia o mal Não, mano Vamos tentar consertar isso tudo na base do amor Pra que violência Vamos tentar resolver tudo, mano E a Loe ficava Bora resolver tudo na base da porrada, mano Bora destruir tudo Que aqui ninguém ia prestar, não Então a Loe pensou Mano, tem que convencer esse maluco de algum jeito A mina virou uma guia turística E levou o Yu Zhong Pra todos os lugares da Terra do Amanhecer Pra mostrar que ninguém tinha salvação Mas a mina não conseguiu muito Porque a Yu Zhong era imatura Era uma criança E a mina falou Ah, mano Vai embora, cara Depois daqui a um tempo Você vai entender tudo Vai voltar pra mim E a gente vai resolver isso tudo Aí o tempo passa E acontece alguma coisa Que o Yu Zhong fica putaço, mano Tão putaço Que o cara vai atrás de a Loe E fala Oh, mano Bora deitar todo mundo na porrada Aí a Loe fica como? A Loe fica que nem pinto no lixo, mano A mina realizou o sonho do seu pai A mina virou uma discípula do dragão negro E pessoalmente, mano Tipo, lado a lado A Loe só fala pro Yu Zhong Você tem que tocar na escama reversa Pra atingir o 100% do seu poder, mano Só que não ia acontecer bem assim Quando Yu Zhong tocasse nessa escama reversa O que que o cara ia fazer? O cara ia trazer de volta o dragão negro Ia perder sua consciência E dar seu corpo pro dragão negro Era isso que ia acontecer O dragão negro ia ficar full build E atingir 100% do seu poder máximo Era isso que ia acontecer E pro cara não ia, tipo Só obter os poderes do dragão negro Tipo, o cara ia perder a consciência Mano, a Loe é maldade pura, mano Puta que pariu Sua vida é inútil Mas eu vou tirá-la mesmo assim Mas aí a Loe até consegue Fazer que o Yu Zhong toque nessa escama reversa E o cara traz de volta o grande dragão negro Mas aí a Oan vai lá E coloca o espírito primordial dentro do Yu Zhong E aí meio que interfere Em trazer o dragão negro Mas agora o Yu Zhong Tem os mesmos pensamentos do dragão negro E o cara quer fazer o que o dragão negro Quer fazer mesmo sendo o Yu Zhong, mano Tipo, o cara meio que Agora entendeu toda a ideologia do dragão negro E o cara quer ser o dragão negro Quer dizer, o cara é, né Tipo, o cara reencarnou Mas vocês entenderam E agora a Loe anda lado a lado com o dragão negro A mina tá disposta até de tirar sua vida pelo dragão negro A mina vai defender com unhas e dentes Loe, a John Mante, Ying e Yang O futuro das terras do Rio Cádia Está nas nossas mãos Todo mundo tem o direito de assumir O seu verdadeiro eu Nossas vitórias serão ilimitadas Vocês estão falhando Guerreiros orientais Nunca olhe pra trás se você não tem nada a lamentar Como uma marionete Você está totalmente Sob meu controle Sua vida é inútil Mas eu vou tirá-la mesmo assim Estar sozinha nunca foi um problema pra mim Mente em minha vontade Dominar o mundo Verdadeiro executado Todos vamos voltar Para onde pertencemos Nós seremos invencíveis Se realmente confiarmos um no outro Sinergia é uma confiança recíproca e implícita Nós seremos invencíveis Se realmente confiarmos um no outro Sim Obrigado.